desde o dia 22, nós temos feito uma série de debates muito importantes, inclusive na perspectiva de contribuir para a construção desse plano. No que tanto a questão do juventude, nós fizemos já debates em torno da questão do trabalho, ontem abordamos sobre a questão do genocídio negro, hoje, especificamente, a ideia de nós debatermos voltado para a questão da juventude rural, inclusive amanhã continuaremos o nosso debate, enfim, até o dia 27 tem muita discussão para a gente poder estar acumulando para dentro do NAP de juventude, e não só, tem sido muito bacana o seminário, pois a gente não só tem tido a participação de jovens filiados ao PT, mas também de gestores e parlamentares, que têm, inclusive, buscado a partir desse seminário atualizar suas informações de como podem intervir nos municípios, e também de companheiros de outros partidos, companheiros de coletivos parceiros aqui, tanto da Fundação e também do NAP de juventude. Sem muita delonga, hoje, nossa mesa é uma mesa muito potente, com várias mulheres, mulheres, inclusive jovens que atuam no contextos rurais, dentro de vários movimentos, e, rapidamente, eu vou estar dizendo quem vai estar compondo essa mesa, e aí, a partir do processo, do início, de falas, nós, as palestrantes, é porque o único macho aqui sou eu, a mesa, positivamente, majoritariamente, de companheiros. Então, a gente conta aqui hoje com a presença de Cléria Oliveira, que é jovem rural, que é da Bahia, Jairma Lopes, que está aqui representando o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, a companheira Mônica Buffon, que está representando, que é a secretária de Juventude da CONTAG, Severine Macedo, que é pedagogia e secretária nacional de juventude, e a companheira Luísa Dulce, que é economista do coletivo agrário do PT. E aí, a ideia de ter as intervenções das palestrantes, de 15 minutos cada, e, após as intervenções, nós estaremos abrindo para as inscrições, para que a gente possa, enfim, a partir das contribuições das nossas militadoras, dar o segmento ao debate. Então, eu já, de pronto, eu gostaria de convocar Clécia Oliveira para dar as suas considerações e desejar boas-vindas ao nosso debate, ao nosso seminário. Boa tarde, Clécia. Boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todes, né? Eu sou Clécia Silva, Clécia Oliveira, mas muitas pessoas me conhecem como Kel Silva, né? De antemão, eu saldo minha ancestralidade, pedindo licença aos meus mais velhos e pedindo licença aos meus mais novos, né? Pra fazer minha fala e saldo a mesa na pessoa da Helena Abramo, que é uma referência nas pesquisas e nos espaços de debate quando se trata de juventudes. E também a Josivaldo Anjos, né? Que é meu guru dentro de vários processos, né? É uma pessoa que é minha referência de luta e saldo também os meus companheiros do coletivo de juventudes do MOC e do coletivo do movimento negro Revolution Reggae, além dos meus companheiros conselheiros de juventudes daqui do município de Conceição do Coitê. Eu sou, como eu disse, sou Kel Silva, sou graduada em tecnologia em agroecologia pela UFRB, pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, sou membro do, sou jovem multiplicadora do VOC, né? Que é um movimento de organização comunitária que existe há mais de 40 anos aqui na Bahia, é um coletivo de, é um movimento de grande referência e o Revolution Reggae, que é um movimento negro, né? Que existe aqui na minha cidade, chamada Conceição do Coitê, existe há 17 anos, e vem trabalhando as questões raciais, principalmente no debate de juventudes periféricas, entendendo no contexto de rural e o contexto de urbano, né? Levando em consideração que a gente vive num município rural, né? Eu venho de uma região onde a principal ponte de renda, né, do município e de todo território é o Cisal, então o território é conhecido como o território de cidadania do Cisal, né? Por ter uma principal fonte de renda, né? A exploração da planta, da agave, que durante muito tempo foi, foi vista, né? Trouxe esse discurso sobre uma perspectiva de romantização dessa monocultura, né? E em cima de muitas desigualdades, né? É um território que tem uma grande concentração fundiária, né? E que existe uma elite, que a gente considera a elite do Cisal, e que se foja a partir dessa monocultura, e se instala e governa politicamente, domina toda a economia a partir da exploração. É um território extremamente pobre, né? Que tem um IDH muito baixo, e que a gente vem debatendo várias questões, é um território que é destacado pela sua forte organização social. E pra iniciar minha fala, honrando, né, os movimentos do campo, como a gente sempre inicia nossos encontros com a mística, eu quero iniciar com a poesia, né? Eu sou escritora cordelista, e eu quero iniciar com uma poesia que se chama Sertão Mulher, sertanejando como forma de resistência, que é também uma forma de homenagear essa mesa, né? Tá tão linda pra esse debate. E ela diz assim, eu sou uma dessas, dessas silvas espalhadas no Brasil, que quase ninguém vê, e se vê, finge que nem viu. Ando de sol a sol, querendo algo melhor, mesmo sem acreditar. Sertaneja e ser mulher, que parece ser de fé, ser amor e ser amar. Como a caatinga esperta, tenho que me adaptar. Floresço quando há chuva, me recolho quando não há. Minhas raízes são tuberosas, com táticas poderosas, habitadas à aridez, sigo meu caminhar. E minha prece, ao levantar, é que chegue a minha vez. Eu faço do um buzeiro o meu mestre de convivência, ensinando suas fases como é ter paciência. Aprendi com o caruá, que sempre há um jeito a dar perante as boicotagens. O mandacaru foi interposto. Me ensinou não ser sombra e nem recosto, pra quem quer só ter vantagem. Com a caatingueira floresci e ajudei quem precisou. Quem teve sua dor no bucho, com minhas folhas curou. Me embelezei com o IP, e quando quis mudar meu ser, fiz igual um ajurema. Cresci e fiz madeira grossa. Comigo não há quem possa, pois não sou planta pequena. Se eu já fiz mal a alguém, nunca foi minha intenção. É que andando pelo mato, aprendi ser cansanção. Criei técnicas de defesa com essa mãe natureza que me ensina todo dia. E eu não posso reclamar, se precisando ela me dá, sem nenhuma regalia. Eu aprendi a fazer lição em cada canto que andei. Nordestina e mulher forte, disso eu nunca duvidei. Eu fiz do meu coração, solo raso de torrão, rico em fertilidade. Mas eu só deixo brotar, planta que faz germinar. Respeito, amor e verdade. Eu assino meus textos, fazer um job como alma camponesa. Quem quiser acompanhar no Instagram. São alguns dos textos que trazem uma perspectiva de identidade. Assumindo essa perspectiva de jovem rural, camponesa. Então, partindo dessa perspectiva, o meu poema traz sobre essas silvas que estão espalhadas e que ninguém vê. E que se torna invisível perante a sociedade. E que é o que marca também essa história das juventudes rurais no Brasil. O debate de acesso a políticas públicas no Brasil é muito recente. De identificação, de nos assumirmos, de nos incluirmos dentro da Constituição enquanto sujeitos de direitos e deveres. Já é muito difícil para as juventudes em geral. Mas quando se trata de juventudes rurais, a situação ainda é mais delicada. Porque a gente tem um país que extremamente nos nega a nossa existência. E estigmatiza a nossa imagem. Eu costumo falar que a vida, que a sociedade aponta para mim vários dedos. Me colocando numa situação que eu estou fadada a desistir. E todos os dias eu acordo contrariando essa lógica. Enquanto mulher negra e enquanto jovem rural. Enquanto mulher, enquanto negra e enquanto jovem rural. São três dedos que me apontam falando que eu não devo existir. E todos os dias eu contrario essa lógica. E aí, quando a gente vem para o debate do jovem rural. Eu costumo falar também, parafraseando a Leila Gonzalez. Tornar-se negro. A perspectiva do tornar-se jovem rural. Que é essa construção de identidade. Toda vida existe uma narrativa que o tempo todo nos estigmatiza. Nos coloca numa imagem de Jeca Tatu. Que não detemos o conhecimento. A gente não sabe falar. A gente não sabe se comportar. A modernidade está muito distante da gente. E o tempo todo a gente precisa combater essa narrativa. O tempo todo a gente precisa dizer que existem outras imagens. Do que é esse universo das juventudes rurais. E esse tornar-se jovem rural parte dessa contrariação, né? Dessa lógica que nos coloca nessa condição de subalterno. Nessa condição estigmatizada o tempo todo. E toda essa lógica me fez pensar nessa minha trajetória enquanto jovem rural. Eu costumo falar que não foi o racismo que me colocou na luta. Foi toda essa questão enquanto jovem rural, né? Quando eu saio de uma escola do campo da minha comunidade. Onde todo mundo me aceita. Onde todo mundo entende o meu jeito. E eu me transfiro para uma escola urbana. E chego lá e me deparo com o preconceito. Com as pessoas me excluindo. Com as pessoas dizendo como eu devo me comportar. Como eu devo me vestir. O que eu devo falar. E foi dentro dessa violência em que eu me vi na posição de lutar. Então, o coletivo municipal de juventudes rurais. Representado inclusive por Adaene, que está aí acompanhando. Ele me coloca nessa condição de sujeito político. Do tornar-se jovem rural para pensar também esses espaços. E aí é impossível a gente não pensar. Quais são as possibilidades para a gente pensar a inclusão desse sujeito. Sem eu pensar na minha trajetória, né? Sem eu pensar nessa história de várias violências dentro desse processo. E a galera que está aí e que me conhece. Também dialoga com essa realidade, né? Alguém do campo. Alguém do Nordeste. Que vive no semiárido. Que viveu o processo de transição. Do acesso ao cisterno. Do acesso à água. Do acesso à energia. Que carregou muitas vezes lata d'água na cabeça. E que andou quatro, cinco quilômetros para estudar numa escola. Que quando chegava lá. Dizia como você deveria se comportar. E quem você deveria ser. Então, são violências. Que todos os jovens rurais aos poucos vão passando. Sempre nos atravessam. E é impossível a gente não pensar as políticas públicas sem dialogar com essa perspectiva. Minha monografia, recentemente, foi trabalhar essa discussão das juventudes rurais, né? Os desafios e possibilidades dessa juventude do campo, ligado ao território do Cisal. E aí eu trago como minha referência a Elisa Guaraná, né? Que traz debates muito importantes para a gente discutir as juventudes rurais. E ela é minha referência nesses aspectos. Quando a gente vem discutir isso, vem dialogar com os jovens. Desde a minha pesquisa, eu trabalhei com mais de mil jovens, né? Levando em consideração questionários, rodas de conversas, entrevistas. E todos eles falavam desse processo, né? De desvalorização simbólica do seu ser, do seu universo, né? E aí, dentro das propostas, dentro das discussões, outra coisa que sempre atravessavam as falas é principalmente a desvalorização profissional do ser jovem. E aí permeia as questões para além do rural, né? E aí, Josivaldo, ele faz uma reflexão dentro da pesquisa dele sobre uma migração intralocal, que é a necessidade de nós jovens migrar para uma idade mais adulta para ser inclusos dentro dos espaços. E nas juventudes rurais, isso é muito forte. Porque a gente acaba se tornando adulto muito cedo para dar conta dos afazeres da roça. A gente se torna adulto muito cedo, porque, às vezes, a própria relação do campo nos obriga a casar, principalmente nós mulheres, né? A gente se torna adulto muito cedo em vários processos. E aí entra essa questão da desvalorização profissional, né? Eu sou uma mulher, jovem, graduada, escritora, produtora cultural, mas onde isso vai aparecer dentro dos aspectos? Como é que isso aparece? Ou sempre aparece essa imagem de jovem rural estigmatizada, ligada ao agropecuário, ou essa imagem do próprio Jeca Tatu, né? São construções narrativas. E aí eu trago essas provocações para a gente pensar, né? Que tipo de políticas públicas a gente quer? Que tipo de construção? Que tipo de projeto a gente quer construir para incluir essas juventudes rurais, né? A gente teve vários avanços durante o governo do PT. A reestruturação do Pronera, né? Eu sou egressa do Pronera e eu sei a importância do programa na vida. Eu sei da importância do programa na vida de outros jovens, né? Aqui no caso da Bahia, jovens moradores de fundo de pasto que vêm sofrendo vários processos, jovens indígenas, jovens quilombolas. Então, a gente sabe da importância. E aí é um ponto-chave, né? Pensar essa educação a partir... A educação superior a partir desse instrumento muito importante que é o Pronera, né? A gente precisa resgatar, levando em consideração que o atual governo, né? Praticamente anulou essa política. Que a gente vem trazendo várias discussões. Como é que a gente... O que é que a gente faz com o programa, né? A gente sabe o desmonte que foi em vários aspectos e o Pronera acabou indo junto, né? Como é que a gente traz esse debate, né? E aí, dentro do aspecto da educação, a gente precisa pensar a educação do campo como debate essencial dentro desses eixos, né? Mas aí, a gente precisa avançar dentro do debate da educação do campo. A gente já garantiu que se tornasse lei. A gente já garantiu que existisse a formação de vários cursos ligados à educação do campo. Mas a gente precisa garantir que esses profissionais que foram formados ao longo do tempo, eles precisam serem reconhecidos e atuem também dentro das suas respectivas áreas. A gente precisa de concursos públicos para que esses jovens que passaram pelo processo do Pronera, que passaram pelos cursos de educação do campo, eles possam atuar para que, de fato, a educação do campo seja efetuada. A gente precisa garantir que as escolas do campo não sejam fechadas. E que, de fato, entendendo que toda vez que uma escola do campo é fechada, também se fecha a porta de políticas públicas para aquela comunidade, né? E aí, eu queria trazer, recentemente, a gente fez, ano passado, a gente fez um processo levando em consideração as eleições municipais. As eleições municipais, a gente escreveu uma carta. passamos por três processos de formação, jovens de três instituições, de uma EFA, a Escola Família Agrícola, de Monte Santo, os jovens do MOC e os jovens do SASOP, que são instituições que andam atendendo aqui, a gente escreveu uma carta política para os políticos na eleição municipal que tratam sobre quais as políticas públicas que as juventudes rurais querem, de fato, que aconteça. E aí, um debate muito importante é o acesso à internet que a gente precisa garantir levando em consideração esse contexto remoto. Os jovens rurais vêm sofrendo com esse processo, né? Como é que a gente consegue estudar, sendo que a gente não tem uma escola de qualidade. A carta tem nas páginas das instituições, tanto do MOC, quanto da EFAZ, quanto do SASOP, e tem da DDH Suície. Tem um link muito disponível para que todo mundo possa baixar. E é um pouco disso, assim, de fazer provocações, né? Não vai dar para ler a carta, porque eu também que vai ser mais. Mas é importante que a gente escute essa juventude, que o tempo todo foi silenciada. É importante que a gente... Que as juventudes rurais tenham um espaço onde possa trazer suas narrativas, porque são muitas opressões, são muitos silenciamentos, e às vezes não dá culpa a alguns trabalhos. E é isso, gente. Meu tempo já está meio que acabando, mas dentro dos processos a gente vai discutindo, né? Meu contato também está disponível para a gente ir conversando. Agradecer pelo espaço, agradecer pela oportunidade. Muito nervosa por estar junto com pessoas como Severino e Maceiro, né? Que é uma referência para mim. E fazer a abertura do seminário, estar um pouco nervosa nisso, e agradecer mesmo. Passa a bola aí para o pessoal. Obrigado, Cléssia, pelas contribuições. E uma fala muito potente, porque tem muita relação de como as políticas públicas, elas incibiram, e de como a gente, inclusive, precisa elaborar outras para dar até esse processo de continuidade. E uma coisa que tem muita relação com o nosso plano é que lá trata, na questão da juventude rural, sobre ampliação, inclusive, da ampliação das escolas e também da implementação dos projetos catacólicos. E isso perpassa muito pela questão da garantia dos concursos para as ledopes. Eu venho de uma ledope aqui na UFESA do Rio Grande do Norte e também estou aguardando nessas oportunidades que surgem. E aí, eu já dando seguimento ao nosso seminário, agradecendo muito a Cléssia pelas contribuições. Eu não sei se Jailma, ela está com a interretão, porque ela tem até me falado no privado que estava com dificuldade. Eu estou no salário, eu não estou conseguindo ver. Você está aí, Jailma? Estou sim. Eu estou ouvindo, estou ouvindo bem. Tá, eu vou só ligar a câmera para me apresentar, mas se qualquer coisa falhar, vocês falam. Eu entrei aqui pelo celular, pelos dados. Tranquilo, meu bem. Fica à vontade. Falta. Então, companheiros e companheiras, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite e também parabenizar pelo espaço, pois, muito embora a gente esteja vivendo um momento de aprofundamento, de ruptura total das políticas públicas, os períodos de crise. Além de serem períodos de enfrentar resistência, também são períodos de conspirar, de construir processos para a gente estar preparado para os momentos de enfrentamento, inclusive para reconciliar vínculos a partir de um projeto. Então, eu sempre gosto de começar com a poesia e tem uma poesia que diz o seguinte, já nos feriram o rosto, já nos machucaram a alma, já nos abriram o peito com a lança da violência, já nos tentaram nos roubar os sonhos, as utopias e as alegrias, já tentaram nos fazer esquecer as lutas, as vitórias, os mártires e também as derrotas. Já tentaram nos roubar o companheirismo, a indignação, a realidade e a lealdade. Já tentaram nos roubar a memória, apagar nosso espaço e esconder a nossa história. Mas somos filhos e filhas da esperança, herdeiros das lutas e das resistências, da beleza e da amizade. Então, gritemos juntos, passamos a ouvir nossas vozes nas praças, nas estradas, nos viadutos e tribunais, anunciando um novo tempo que se faz urgente. Sim, gritemos todos, gritemos todas, pois somos companheiros, companheiras, lutadores e lutadores e construtores de sonhos e utopias, de esperanças e alegrias. Somos filhos e filhas da esperança, quem levante de fúria, cumpre as cercas do latifúndio e abre o horizonte da nossa história que se avizinha. Somos filhos e filhas da esperança, pois quando muitos tombam, outros tantos já se levantam e impunham a bandeira dos sonhos e da ternura, da indignação e da rebeldia. Somos filhos e filhas da esperança, da esperança que não perece jamais. Então, camaradas, acho primeiro saudar a Clécia, a companheira Severine, Luísa e a Mônica por estar nesse espaço compartilhando experiências e eu resolvi fazer um recorte para esse momento agora, tentando reconstituir os desafios que estão colocados para a juventude, inclusive para a gente ter oportunidade de pensar e construir políticas públicas concretas para esse tempo e para sujeitos desse tempo. E aí, para começar, eu queria também dizer que a gente, desde as organizações do campo, do campo unitário, a Mônica, da CONTAG, que também acompanhou no último período, nós, no ano passado, no início da pandemia, nós também fizemos um processo de discutir políticas públicas, chegamos a construir aí no marco das discussões que haviam em torno da lei Assis de Carvalho, a lei emergencial para a agricultura familiar e camponesa, a gente chegou a construir uma plataforma de lutas da juventude camponesa, que pretendia ter um plano emergencial de retomada do desenvolvimento do campo, tendo como foco a juventude. Depois a gente também pode compartilhar. E aí eu resolvi pensar esse momento aqui partindo de três partes. Primeiro, a gente passar um pouco sobre algumas considerações gerais sobre o que é pensar a juventude, a juventude do campo, das águas, das florestas, e a juventude do campo na sua diversidade, para pensar políticas públicas desse tempo. No segundo momento, passar por alguns desafios conjunturais, porque muito embora a gente esteja pensando na retomada, pensar a reconstrução do país, a gente tem uma conjuntura concreta que não está dada e que é preciso enfrentar para recolocar um projeto de desenvolvimento nacional. Não está para amanhã, não está para o próximo ano, isso muito dado como horizonte. A gente está vivendo um momento de ruptura total de qualquer horizonte de políticas públicas. Então, vou passar por alguns desafios conjunturais e, por fim, alguns apontamentos do que a gente vem desenhando sobre concepção de política pública, de plano de desenvolvimento nacional e de retomada dessa reconstrução que está colocada como desafio da juventude e do conjunto do povo brasileiro. Então, primeiro, dizer que a gente já tem um acúmulo de políticas públicas que é resultado de um longo processo em que a juventude, especialmente na América Latina e em vários continentes, a partir da década de 60, se torna um sujeito muito importante das lutas populares na América Latina, no Brasil, nos processos na África, nos processos de desenvolvimento das lutas populares. E que, junto com as mulheres, com os negros e negros, os povos indígenas, que protagonizaram diversas lutas que desdobraram em processos organizativos e lutas por direitos. E, no Brasil, especialmente na década de 70, 80, construímos muitas lutas que, em grande parte, foram protagonizadas pela juventude e com a própria promulgação da Constituição de 1988 e, paralelo a isso, um período conjuntural de aprofundamento de uma crise do resultado do modo de industrialização daquele tempo, das décadas anteriores, aguçaram contradições, como a gente pode fazer esse paralelo com o tempo que a gente está vivendo, que fez emergir uma classe trabalhadora que foi protagonista de lutas populares, que uniu pautas por melhores condições de vida, pela luta pela terra, por direitos, contra o preço dos alimentos, contra a carestia e pela soberania nacional. Pautas que são, paralelamente ao nosso tempo histórico, estão muito atuais e na ordem do dia. E essas lutas e esses processos organizativos, foram sistematizados a partir de experiências locais, experiências nacionais, que décadas depois eles construíram base para a construção de políticas públicas, nos governos Lula e Dilma, especialmente, que se inseriam no projeto também de desenvolvimento nacional daquele momento histórico. No entanto, a gente viveu esse período de políticas públicas que tem como base esse processo de organização popular que nos antecedeu, por isso que é bom a gente demarcar bastante isso, porque as políticas públicas que nós vamos projetar para o próximo período é necessariamente reflexo dos nossos processos organizativos e de lutas que nós fomos capazes de fazer nesse dado momento. as políticas públicas dos governos Lula, Dilma e as anteriores foram resultado desse processo de desenvolvimento das lutas populares que deu base a essas políticas públicas. E o que nós queremos projetar com política pública necessariamente vai passar pelos marcos das lutas, dos processos organizativos que nós fomos capazes de fazer nesse tempo e que foram interrompidos esses vários processos por um golpe, mas também por uma crise do modo de desenvolvimento capitalista, que nos colocou uma grande crise política, uma grande crise social, uma crise ambiental e uma crise sanitária aprofundada com essa crise internacional da pandemia que nós estamos vivendo. Então, dessa forma, e aí já vou para os desafios conjunturais, em Florentina não vamos nem do tempo. E, dado esse processo de interrupção, pensar as políticas públicas é pensar um tempo atravessado por essa grande crise estrutural. Porque, inclusive, a concepção de Estado e a retomada de um Estado para o desenvolvimento nacional tem que ser capaz de enfrentar esse momento de crise generalizada que nós estamos vivendo. Não dá para pensar só que o que a gente formular num belo programa lindo e maravilhoso, ele não vai ter que confrontar esse cenário que nós estamos diante disso. E, para o campo, exige uma necessidade que é urgente, que é de fazer o enfrentamento ao modelo do desenvolvimento do agronegócio, da mineração e do hidronegócio, que também é um dos fatores da crise estrutural, do modo água exportador, que é a principal base de desenvolvimento econômico do nosso país. Então, dado isso, e a necessidade urgente de a gente derrotar esse período e abrir um processo de retomada de um plano de desenvolvimento nacional, como é a questão geradora aqui, e as políticas públicas para a juventude, e aí eu vou já encerrar fazendo alguns apontamentos sobre o que nós temos discutido no âmbito das organizações da juventude do campo, na Via Campesina e no próprio MST. Primeiro, pensar políticas públicas com um plano de desenvolvimento nacional exige que a gente retome a concepção de políticas públicas necessariamente vinculadas vinculadas a um processo em que o povo construa o poder popular. A gente precisa pensar política pública, sobretudo para essa nova geração que está colocada, que é atravessada por todas essas crises, necessariamente tem que estar vinculada a um processo de construção do poder popular. Segundo, quando a gente pensa em políticas públicas para a juventude do campo, primeiro nós temos discutido que é necessário a gente superar essa divisão entre juventude do campo e juventude da cidade, uma vez que o desenvolvimento do campo e da cidade estão cada vez mais interligados e que necessariamente o desenvolvimento do campo, pensar um modelo socioeconômico para o campo perpassa para pensar o desenvolvimento da cidade, pensar a cidade e aí a gente tem dito no MSD especialmente que a reforma agrada popular ela não é só uma necessidade dos camponeses mas ela também é uma luta do conjunto da classe trabalhadora então o primeiro elemento é a gente superar essa segmentação entre campo e cidade terceiro nós precisamos pensar políticas públicas para os camponeses para a juventude especialmente pensando como projeta uma nova geração de camponeses que possa pensar o campo a partir do trabalho e da renda mas pensando esses sujeitos como construtores de um modelo tecnológico que para nós é agroecologia agroindustrial que associa educação tecnologia a arquicultura comunicação e por fim a defesa do território e ao enfrentamento à questão ambiental então dos apontamentos que estão colocados que nós temos discutido então para nós políticas públicas para a juventude camponeses necessariamente perpassa por esses elementos e aí eu vou socializar aqui com o Florentino para colocar para vocês o que a gente tem chegou uma formulação de políticas públicas de um plano emergencial para a juventude camponesa que é o que a gente tem chamado da nossa plataforma de luta e com isso concluo espero que tenha andado para ouvir bem show Jair sim sim perfeitamente ainda você ainda tem um tem um minuto ainda ainda foi bem antes ai meu Deus peraí vocês estão me ouvindo? eu tenho dado uma leve caída eu tenho dado uma leve caída entre uma conversa útil e eu peguei o chat até para fazer uma citação aqui dos estados quem puder ir se manifestando de novo eu vi que tem gente aqui do Rio Grande do Norte tem o pessoal de Macau pronto foi até onde é que eu consegui pegar mais estou vendo gente de Mauá que participou ontem também está bem diversificado mas quem puder ir se manifestando no chat eventualmente vou estar pelo menos citando aqui para fazer o registro e agradecer a Jair pelas contribuições muito salutar da gente inclusive já está aqui apontando esses desafios porque o seminário inclusive tem essa perspectiva de a partir das contribuições daquela e nós conseguir acumular e apontar não só um documento bonitinho mas também estratégias e ações efetivas e aí nessa perspectiva eu gostaria de já de convocar aqui a companheira Mônica Buffon que é da Secretaria de Juventude da Contag para dar suas contribuições e passar a fala para ela agora Mônica Olá Juventude que ousa lutar constrói o poder popular e é assim que nós iniciamos a nossa tarde com esse belíssimo seminário quero desejar uma boa tarde a todos e todas primeiro parabenizar pelo seminário tão importante nesse momento que nós estamos vivenciando no nosso país com tanto desmonte das políticas públicas em especial para nossa juventude rural nossos direitos sendo extintos aí acabados por esse desgoverno e um seminário tão importante como está acontecendo essa semana então quero parabenizar muito eu me chamo Mônica Buffon eu sou uma jovem agricultora familiar sou produtora de café lá do estado do Espírito Santo uma pequena propriedade tá gente porque às vezes a gente fala produtora de café acho que é de uma grande propriedade mas uma pequena propriedade sou agricultora familiar sou casada sou filha de agricultores estou hoje na CONTAG como secretária nacional da juventude rural também estou como presidenta do comitê mundial de jovens da UITA sou educadora popular pela Enfoque a escola de formação aqui da CONTAG e também sou militante do PT sou filiada ao PT ao Partido dos Trabalhadores lá do meu município de Castelo no estado do Espírito Santo estou cursando agora gestão pública mais um pouquinho aí pra gente poder estar atuando cada vez mais aí na nossa militância quero de uma forma muito especial cumprimentar também os nossos colaboradores aqui Severine Luísa a Jailma e Clésia Clésia né e o companheiro Florentino que tá aqui na nossa moderação agradecer por esse convite agradecer muito a Luísa que me convidou pra estar aqui com vocês e cumprimentar a todos e todas que estão aqui dizer que é uma satisfação muito grande poder estar nessa tarde né a gente junto dialogando é muito importante e pra falar de juventude né falar de juventude num contexto geral já é muito desafiador na verdade ser jovem é um desafio muito grande nesse país que nós estamos vivendo né ser jovem no Brasil hoje já é um ato revolucionário né porque com tanto desmonte com tanto ataque da forma que a gente é visto muitas vezes é muito desafiador e quando a gente vem dizendo sobre juventude rural ainda é mais desafiador né e aí assim não é dizer porque a juventude rural ou uma juventude que mora nas favelas é mais desafiador porque são coitadinhos não porque são mais desafios pra estar chegando às políticas públicas pra estar chegando às condições e pra nós também termos a esse acesso né porque muitas vezes ainda quando tínhamos um governo que trabalhava políticas públicas a gente não tinha esse conhecimento muitas vezes de quais que eram os nossos direitos então isso quando a gente fala de uma juventude que tá num espaço rural ou de uma juventude que tá na favela né num espaço numa pequena cidade é mais desafiador por isso e aí eu me identifiquei muito na fala da Cléssia quando ela diz né que os jovens rurais eles casam muito cedo e muitas vezes a gente não tem tanto acesso porque não é que o casamento é uma prisão mas porque quando você casa o casamento ele passa a ser né o jovem ele passa a ter outros compromissos muitas vezes né e às vezes aquela informação né aquela política aquela aquela condição de militância também pra esses espaços ele fica um pouco mais reduzido em alguns casos e aí a minha realidade é um pouco nesse sentido também eu me casei muito jovem me casei com 18 anos de idade no interior não tive muitas oportunidades de estudar e também assim de acesso às políticas públicas eu tive mais o Pronaf porque a gente tinha necessidade de ter de ter recurso naquela época pra poder estar plantando pra poder estar fazendo as coisas mas foram muitas noites muitas manhãs que a gente levantava cinco horas da manhã ou saia de casa cinco horas da manhã levantava três horas da manhã pra gente poder trabalhar cinquenta reais o dia então uma jovem com dezoito anos nessa perspectiva a gente não conseguia nem se ver como jovem no campo né a gente não conseguia enxergar que a gente ia ter condições pra poder estar desenvolvendo tendo uma família tendo condições muito menos de estudar como que eu ia ter tempo de estudar então eu não consegui naquele momento mas hoje tô conseguindo estudar então hoje tenho nessa oportunidade além de reconhecer o que que é um jovem rural ter essa valorização do jovem rural de compreender isso veio muito também depois do casamento até antes eu também não tinha muito essa compreensão do que que era porque a gente era visto como capial da roça né quando a gente ia pra escola quando eu fui pro meu ensino médio que eu fiz ainda o primeiro ano eu era vista como a capial da roça então isso desestimulava muito a gente então isso me fez que eu casasse ainda muito jovem né mas não me arrependo hoje além de conhecer de saber toda essa vivência ainda posso estar aqui nesse espaço lutando né pra o reconhecimento de muitos jovens pro empoderamento de muitos jovens e poder tentar transmitir isso o valor né que tem um jovem do campo e a necessidade que nós também temos enquanto jovens rurais de ser reconhecido de ser valorizado independente do espaço que a gente esteja e hoje aqui com um tema muito importante né como inserir a juventude rural no modelo de desenvolvimento nacional garantindo os direitos então é um desafio também pra nós enquanto liderança pra nós que estamos aqui pra gente poder dialogar e aí esse tema ele estava e a Luísa depois pode falar muito bem muito bem incluído né como trabalhar esse como garantir os direitos da juventude pra um desenvolvimento nacional ele estava todo pautado principalmente dentro do nosso plano nacional da juventude e sucessão rural porque foi um plano construído pelas mãos de milhares de jovens né que fazem parte dos movimentos e aí infelizmente ele foi extinto pelo presidente né esse desse presidente que a gente tem aí pelo decreto 10.473 que foi no dia 24 de agosto de 2020 então no ano passado né Luísa nas surdinas aí onde foi extinto mais de 300 outros planos né por essa decisão do governo a gente ficou sabendo depois de toda essa situação que infelizmente né o plano ele trazia principalmente cinco eixos que trazia a inclusão né pra garantia da sucessão rural e o desenvolvimento da juventude no campo que era terra e território trabalho e renda educação do campo qualidade de vida participação comunicação e democracia então a gente tinha um plano que ele trazia e quando teve o golpe esse plano ele foi engavetado que infelizmente a gente não conseguiu porque foi logo ali no ano de 2015 né no início do ano de 2016 então a gente não consegue trazer essas principais políticas que a gente valorizava a permanência dos jovens do campo então esses cinco eixos eles eram muito importantes pra todo desenvolvimento né da juventude de todos que fazem parte de todas as organizações que é a juventude rural independente de sexo de cor de raça de organização que faz parte mas que envolvia todo o conjunto da juventude rural e nesse contexto quando a gente traz a questão do acesso à terra o trabalho e renda o acesso à educação do campo o acesso à internet a tecnologia ainda são muito mais fortes pra permanência da juventude no campo porque que a gente traz o acesso à terra né porque se a gente não tiver um acesso à terra o jovem não vai conseguir produzir e ter sua renda então é muito importante né que a gente coloque aqui na nossa pauta que nós precisamos continuar lutando por um acesso à terra com dignidade né no que se diz respeito também a questão da educação do campo o jovem precisa estudar nas escolas do campo e que falem a língua né do que se trata ali no campo não é simplesmente ter uma escola no campo mas não do campo então nós citamos muito isso né muitas vezes eu estudei numa escola no campo mas que não dizia das coisas do campo então assim a gente precisa saber isso a gente precisa conhecer e ter a nossa identidade na educação e infelizmente muitas vezes os jovens precisam sair né e ir pra cidade pra poder estudar hoje até o próprio ensino fundamental então isso tá sendo um desgaste muito grande né pras nossas crianças pra nossa juventude no que tange também das próprias universidades nós precisamos trazer a inclusão dos jovens assim como a gente tinha o Pronera né os cursos de licenciatura e educação do campo que ainda existem vamos colocar assim mas ainda com tantos desafios pro jovem do campo poder acessar então nós precisamos continuar essas pautas claro que a gente tem feito grandes debates mas infelizmente com esse governo que a gente tem hoje a gente sabe os desafios que nós temos mas nós não podemos deixar de pautar né porque é uma necessidade nossa é uma condição que nós enquanto precisamos pra que a juventude possa se ver e poder permanecer e nesse momento que nós estamos passando de pandemia né ficou ainda muito pior porque a gente sabe que a educação ela tá sendo por via remota né e quando se trata de um jovem do campo o acesso à internet ele é muito pequeno então assim o censo agropecuário de 2017 ele mostra pra nós que 71,8% dos estabelecimentos rurais não tem acesso à internet seja 3.604 milhões de propriedade onde é muito difícil ter esse acesso então 30% aí das nossas propriedades tem acesso à internet ainda com muita dificuldade porque nem todo mundo tem um telefone né que pode estar estudando ou que tem um computador pra poder estudar então ainda tem esses grandes desafios e a gente percebeu agora isso muito fortemente na questão do Enem aonde nós lutamos muito fortemente pra que o Enem não pudesse não fosse não tivesse acontecido ele foi prorrogado ele aconteceu mas aí a gente quer ver agora a situação dos nossos jovens rurais nesse próximo momento dentro do Enem como é que fica né a inclusão da juventude rural nesse processo então pra gente é muito desafiador essas condições e essa falta do estudo do acesso à internet né do acompanhamento da juventude rural também nesse mundo tecnológico e globalizado que nós estamos ele vem fazendo com que o jovem saia do campo tendo a exclusão né de nós eu mesmo hoje tenho minha casa lá na roça lá na minha propriedade rural e eu não posso ficar lá porque lá em casa não tem internet então eu tenho que ficar em Brasília pra mim poder trabalhar pra mim poder estudar nesse momento de pandemia que eu poderia estar lá junto com a minha família e tudo mais eu não posso estar lá eu tenho que ficar aqui sozinha porque eu não tenho acesso à internet então isso é uma condição hoje eu sou uma jovem né que tem que ficar longe de todo mundo e aí eu quero aqui pra mim poder também tentar ir finalizando reforçar o que a Jairma trouxe né sobre a proposta que nós fizemos da juventude do campo unitário né da nossa plataforma seria muito importante aí a gente não vou citar aqui todos os pontos também né a Jairma já colocou muito bem então reforçar que nós trabalhamos fortemente no ano passado infelizmente né com esse governo a gente não tem conseguido negociar outras coisas e todas essas questões é muito fundamental né pra que a gente possa ter um desenvolvimento no campo com qualidade de vida porque também não adianta o jovem ficar no campo e não ter qualidade de vida não poder estudar não poder ter acesso à internet a se divertir a ter esporte cultura lazer né então é não é amarrar ele lá não é prender ele lá e aí outro ponto que eu quero trazer aqui muito fortemente é a participação da juventude nos espaços políticos né hoje a gente vê como que precisa a juventude também estar nesses espaços né pra que a gente possa fortalecer essa consciência de classe nós vimos aqui agora recentemente nas eleições do Bolsonaro vou colocar assim quanto que também os jovens do campo infelizmente também se voltou a votar em Bolsonaro então nós precisamos dessa inclusão da juventude nos espaços tanto seja no movimento sindical social espaço de participação social política partidária pra que a gente possa criar essa consciência de classe e que a juventude possa ajudar dentro do grupo familiar então eu acredito que é formação pra juventude rural nesse quesito a gente precisa tentar investir e aí assim não deixar de ressaltar aqui também a importância que enquanto jovens nós tivemos nesse processo da pandemia né nós conseguimos apesar de todos os desafios ganhar as redes sociais fazer a nossa militância digital como eu costumo dizer colocando as nossas faltas em evidência né mesmo que o governo não tenha nos atendido mesmo com todos os retrocessos mesmo que a gente talvez não esteja conseguindo chegar aquele jovem lá da comunidade de Jabuticabeira onde tem a minha casa mas que nós estamos enquanto liderança fazendo um grande papel pra poder deixar a pauta da juventude em evidência pra que a juventude possa permanecer no campo nós fizemos o primeiro festival da juventude rural conectada que é da juventude rural da Contag e esse festival seria o quarto festival presencial acredito que alguns de vocês conseguiram participar a gente transformou em virtual fizemos aí uma pauta também da juventude estamos tentando agora nesse momento né tão difícil aí com os nossos deputados também trabalhar essa inserção e essa valorização da juventude nós precisamos também olhar muito pra questão da saúde mental da juventude nesse momento né a juventude que tem um gás que tem um ânimo aí pra tá agitada todo momento pra tá se deslocando pra tá saindo e aí quando a gente fala dos desafios da juventude rural é esse um grande desafio porque a falta de internet também causa isso esse isolamento e a juventude acaba ficando também com a saúde mental aí bem abalada não podendo estudar não podendo sair não podendo conversar com os amigos então tudo isso então o que a gente traz aqui né pra gente poder tá trabalhando e dialogando são alguns pontos espero poder contribuído estou gostando muito desse momento agradeço muito né por estar aqui estou muito feliz tá beijão Luísa e dizer que juventude rural a hora é agora né nós somos jovens vamos permanecer firme essa é a nossa luta a hora é agora muito obrigado Mônica pelas contribuições realmente a hora é agora e vamos pra cima porque acredito só iremos inclusive conseguir avançar nas políticas públicas voltadas pra juventude até mesmo no que tange a questão da reforma agrária só por fora o Bolsonaro né assim na realidade desde esse governo a gente ainda não viu nem um quilômetro de terra ser de fato distribuída diante da reforma agrária né como eles têm travado todo esse processo mas é muita luta que que a gente deve seguir e aí agora eu queria convidar a companheira Severini pra fazer as suas considerações ela você já tá ok com a sua apresentação Severini vou colocar ela aqui vocês me dizem se tá aparecendo tá bom você me chamou bem na hora que eu fui pegar uma fruta pra comer hein vixe não brincadeira gente brincadeira tava ouvindo vocês aqui comendo uma vamos ver se vai abrir aqui abriu tá iniciando aqui o compartilhamento deu certo tá rodando aí é tá rodando Florentino eu queria pedir pra você quando faltar cinco minutos pra você falar no microfone como eu vou estar na apresentação pode ser que eu não veja no chat tudo bem eu aviso eu sou um pouco prolixa então é importante você me cortar mesmo bom queria agradecer mais uma vez o convite do NAB pra estar aqui com vocês estive na abertura e tá aqui discutindo juventude rural meu tema né de vida de história da minha da minha origem me deixa muito feliz ouvir as meninas ouvir Florentino ouvir a Clécia é ouvir a Mônica e a Jailma foi incrível e eu pedi pra falar depois delas porque pela primeira vez num espaço que não é seminário acadêmico ou de espaço da universidade eu eu pretendo apresentar a minha pesquisa de mestrado e eu resolvi fazer isso aqui e falar depois das meninas pra tentar fazer um paralelo entre as opiniões das juventudes organizadas que estão falando hoje aqui e um pouco do que eu captei no meu estudo de mestrado na Média de Ação de Mestrado estudando as resoluções das conferências nacionais de juventude e também do primeiro seminário nacional de juventude rural como esse nosso seminário aqui é focado pelo menos a pergunta geradora que vocês mandaram pra gente pra ajudar a incentivar a discussão a relação da juventude com o debate de desenvolvimento que questões são importantes de políticas públicas pensando a transformação do Brasil eu achei importante trazer um pouco desse início dessa pauta que motivou os nossos jovens rurais organizados a pautar com tanta qualidade os espaços das políticas públicas então pra fazer inclusive uma relação se a gente continua atual com o que foram as pautas lá de 2008 2011 2015 ou se a gente já conseguiu de fato trazer questões novas pra arena e eu acho que esse movimento de alimentação de pautas novas e pautas atuais tá muito claro pela fala das meninas esse movimento que a gente captou também nas conferências nacionais então o nosso eu vou aqui trazer os resultados dessa pesquisa e também tentar fazer um pouco de relação com essa pauta que vocês desafiaram a gente a pensar junto aqui dizer que foi incrível ouvir as organizações que estavam aqui e mandar um beijo bem especial pra Elisa Guaraná que coordenou essa pauta de juventude rural dentro da SNJ quando eu fui secretária nacional e também fez parte da minha banca de mestrado deu várias sugestões aí contribuições né para para essa pesquisa tô tentando passar aqui não tô conseguindo travou travou pra vocês também agora sim é bom por que que eu resolvi né discutir na minha pesquisa a essa as demandas da juventude rural por educação e educação do campo nas conferências né primeiro pela necessidade de refletir as demandas da juventude no ciclo das políticas públicas muito por uma avaliação que foi surgindo nas pesquisas de que as demandas dos jovens influenciaram as políticas públicas ao mesmo tempo que as políticas públicas elas influenciaram as demandas dos próprios jovens nesse momento desse movimento de retroalimentação né o próprio fato de que as políticas de juventude a visibilidade da juventude rural e o tema da educação do campo eles ganham força no mesmo período no mesmo ciclo histórico então ou seja eles também tem um processo de retroalimentação e uma curiosidade por entender também como que as demandas de um segmento que mesmo sendo inferior numericamente de outras juventudes né nesses espaços de políticas públicas tornou-se uma das principais pautas nesses espaços de formulação de políticas públicas quem teve na primeira na segunda e terceira conferência só de juventude lembra que as resoluções de juventude rural estavam sempre entre as primeiras mais votadas ou seja mesmo não sendo a maioria que questões nos colocaram as negociações desses jovens e a atuação desses jovens organizados nesse campo a ponto de mesmo representando somente 8 milhões dos 50 milhões de jovens brasileiros e menos de 5% dos participantes da conferência conseguem ganhar tanta visibilidade nesse espaço né então eu não vou me adentrar muito aqui no contexto que motivou obviamente além dessas desses elementos a minha pesquisa as meninas já trouxeram aqui os desafios que representam né os números em relação a juventude rural e a educação do campo destacar algumas questões obviamente né essa questão do êxodo rural a gente teve aí nos últimos anos uma redução de 2 milhões de jovens nos últimos 20 anos aí que migraram do campo para a cidade e aí a professora Elisa está aqui para não me deixar falar sozinha sobre isso né essa questão do êxodo sempre foi o que balizou muito a pauta da pesquisa e das próprias organizações durante muito tempo sobre a juventude rural não à toa obviamente né o último censo agropecuário que já foi citado aqui também mostrou que tem uma a gente tem diminuído a população jovem no meio rural se for comparar o censo 2006 e o censo 2017 a população entre 25 e 35 anos que representava quase 14% da população do campo em 2006 hoje não chega a 10% então essa é a ponta de fato da questão do envelhecimento do espaço rural no campo da educação que é o meu recorte porque fiz mestrado em educação estou fazendo doutorado em educação agora também lá no Rio a gente tem uma discrepância gigante em que pese assim como eu falei lá no seminário da abertura que uma das políticas que a gente mais avançou do ponto de vista da inclusão da juventude e é inclusive reconhecida pelos jovens na pesquisa agenda juventude Brasil a questão do acesso à educação e escolaridade foi enorme a gente ainda tem uma desigualdade gigante se comparar campo e cidade e a média de escolaridade dos jovens rurais para os jovens urbanos dados da PNAD 2010 apontam que enquanto a população urbana de 25 anos ou mais do Brasil tem uma escolaridade média de 8.2 anos a rural tem metade disso e em relação à questão do fechamento das escolas que foi mencionado a gente teve no censo o censo 2003 que nos mostrou que a gente tinha 103 mil escolas em 2003 e 7,9 milhões de matrículas já em 2013 caiu de 103 mil escolas para 70 mil e 800 escolas e 5,9 milhões de matrículas ou seja a gente teve uma redução de mais de 30 mil escolas de ensino fundamental no meio rural no campo e de 2 milhões de matrículas no campo do ensino médio que pega o forte da juventude que é um desafio para o Brasil para a juventude como um todo já foi discutido isso por vocês no debate sobre educação no rural a gente tem isso de maneira mais gritante ainda tendo em vista que só 4,5% das matrículas são dados do INEP 2017 em relação ao ensino médio estão no meio rural então passar muito rapidamente sobre alguns desses dados a minha pesquisa então ela teve como objetivo entender as demandas da juventude rural especialmente em relação a educação a educação do campo nas conferências então me debrucei sobre as três conferências nacionais de juventude e sobre o primeiro seminário nacional de juventude rural os meus sujeitos dessa pesquisa são portanto os jovens rurais que se apresentam como demandantes de políticas públicas e chegam de maneira minimamente organizada nesses espaços então essa pesquisa não reflete a juventude brasileira reflete jovens que participam de processos organizados nas políticas públicas isso é importante destacar mas o que eu fiz foi procurar fazer uma relação entre esses espaços de participação dos jovens organizados com a pesquisa de agenda juventude Brasil para ver em que medida as opiniões dos jovens rurais organizados eram refletidas pelos jovens brasileiros e teve várias questões que eram muito similares isso foi bastante interessante então eu cotejei um pouco dessas resultados da pesquisa com a agenda juventude Brasil e isso foi muito interessante então eu estou passando aqui muito muito corrida por algumas coisas que não faz para não perder tempo o nosso passo é curto mas fazer uma relação um pouco com o que a gente estava falando na abertura que o processo de organização da juventude rural que aí a CONTAG está aqui a FETRAF a MST a Via Campesina essas redes de organizações não governamentais contribuíram nesse início especialmente nos anos 2000 contribuiu para ressignificar e positivar a participação da juventude rural não só dentro das organizações mas no campo das políticas públicas demandando as questões que eram inerentes às organizações mas as próprias demandas específicas da juventude rural ou seja o processo que a gente que eu identifiquei nas conferências elas mostraram que não houve uma contradição entre as demandas das políticas universalistas as demandas estruturantes econômicas de acesso a pauta agrária as políticas agrícolas as políticas agrárias com as singularidades da juventude é isso que eu vou apontar um pouco para frente não teve uma separação entre essas questões e uma desconexão entre elas pelo contrário a juventude rural ela demandou aquelas demandas estruturantes as velhas pautas que não estão ultrapassadas como foram faladas aqui a reforma agrária a educação a educação do campo entre outras mas jogaram luz sobre as especificidades e a singularidade dessa geração de jovens atual eu usei a professora Regina Novaes além de várias outras pesquisadoras que também estão aqui na mesa como a Helena como a Regina como a Elisa mas a base que usou a minha reflexão foi uma proposição que a professora Regina Novaes faz de categorizar as políticas públicas para compreender as demandas à luz das especificidades juvenis então a professora Regina Novaes ela agrupa para compreender as demandas da juventude as demandas de distribuição reconhecimento e participação e eu usei uma articulação entre elas para categorizar essas demandas das seguintes formas as demandas de distribuição são aquelas demandas que traduzem a luta por direitos historicamente negados que explicitam o histórico de ausências e necessidades no espaço rural e materializam as desigualdades sociais e de acesso a um leque de políticas públicas de serviço a gente pode citar aqui a reforma agrária a geração de renda a educação a saúde no espaço rural dentre outras as demandas de reconhecimento que dizem respeito aquelas que nomeiam a diversidade dos jovens rurais e chamam atenção para as várias identidades que compõem internamente essa categoria tem a ver com reconhecimento das identidades sociais e territoriais desses jovens e as demandas de participação que são aquelas que identificam os jovens e ou as suas comunidades rurais como atuantes para a formulação acompanhamento e controle social das políticas públicas obviamente destacar como fala a professora Regina Novaes que isso não é estanque essa categorização é um esforço de organizar essas categorias esse exercício não se encerra nessa classificação obviamente para poder entrar um pouco mais a fundo além dessas categorias para compreender as demandas eu agrupei as demandas dos jovens por educação e subcategorias a de acesso e ampliação a escolarização as que envolvem grade curricular as que envolvem legislação normas e aspectos operacionais as políticas públicas a formação do corpo docente gestão democrática infraestrutura ao financiamento e a intersexualidade da educação com outras políticas públicas o que que eu analisei concretamente as conferências as três aprovaram 202 resoluções cinco já? nossa senhora vou correr mais ainda aqui no meu na minha quinta marcha as conferências aprovaram 202 resoluções nessas 42 resoluções eram sobre juventude rural dentre essas 42 21 estavam relacionadas a educação e educação do campo então eu foquei meu estudo nessas 21 e como a gente pode observar aqui nessa pizza a maioria esmagadora das demandas dos jovens rurais eram demandas de distribuição e reconhecimento ou seja essa parte laranja ou seja os jovens rurais demandam majoritariamente as políticas públicas que respondam as ausências históricas e as políticas estruturantes que faltam no meio rural junto com aquelas que refletem as demandas singulares inerentes dessa geração e que reforçam as identidades dos jovens rurais e eu falo identidades da sua diversidade as outras são as demandas de distribuição sozinha que são essas cinzas aqui e as demandas de distribuição e participação que é essa partezinha aqui em azul então só para vocês identificar aqui no gráfico para ver como tem uma centralidade essa articulação entre pauta estrutural como a gente vem chamando estrutural ou mais geral com a diversidade da juventude ou seja essas demandas de distribuição elas estão conversando sobre dívidas acumuladas junto com essa questão da identidade dos jovens rurais dos seus territórios isso que as meninas falaram muito aqui dessa diversidade compõe a juventude e o território onde ela atua ou seja é possível afirmar também a partir desse estudo que as políticas públicas e os espaços de formulação como as conferências também podem ser fatores para fortalecer as identidades dos jovens rurais na medida em que constitui processos exige formulação conjunta engajamento acordo pressão luta mobilização inclusive para que as demandas dos jovens rurais apareçam lá em primeiro lugar tão forte quanto os jovens estudantes por exemplo que era uma grande presença nas conferências nacionais de juventude dentro da subcategorização que eu avaliei as demandas principais dos jovens rurais de distribuição e reconhecimento elas versam sobre pautas intersetoriais ou seja os jovens não apresentaram a demanda só por reforma agrária ou só por educação ou só por educação do campo jovens rurais apresentavam pauta por educação do campo contextualizada no território que reforçasse a diversidade tivesse articulada com inclusão digital com acesso à comunicação com participação social com lazer e cultura ou seja reflete essa diversidade e essa necessidade de demandas articuladas e que pensa o todo da juventude rural em segundo lugar veio acesso e ampliação da escolaridade obviamente isso reflete essas ausências do meio rural e essas defasagens as legislações e aspectos operacionais os jovens rurais reconhecem os avanços em relação a nossa legislação tanto da educação do campo quanto da juventude rural mas dizem olha elas precisam ser aplicadas só resumindo aqui algumas dessas demandas centrais então para caminhar para os apontamentos finais o resultado desse meu estudo ele apontou quatro eixos centrais ou seja as demandas educacionais para essas conferências elas podem ser lidas com o esforço de afirmar a categoria dos jovens rurais a identidade dos jovens rurais e ao mesmo tempo reconhecer a sua diferenciação interna então jovens rurais diziam o tempo todo das suas demandas a gente quer assegurar as políticas de educação do campo para a juventude rural do campo das águas das florestas ou seja demarcando e ampliando esse olhar sobre a identidade e a diversidade as resoluções expressam o movimento progressivo entre reconhecimento da diversidade identidade e gênero orientação sexual no âmbito das juventudes rurais e eu queria dar um destaque para isso junto com essas faltas históricas tradicionais que a gente está falando aqui foi crescendo as demandas sobre o reconhecimento da diversidade inclusive sexual que é uma questão que é muito desta geração de jovens que é uma singularidade muito dessa geração de jovens rurais há 20 anos atrás a gente não via o mesmo nível de reivindicação a respeito dessas questões eram tabus no meio rural hoje além da gente além da gente ver os movimentos organizados terem coletivos e grupos LGBTs por exemplo a gente vê a juventude pautando a questão não só da diversidade sexual mas a questão da igualdade racial e outras questões que antes eram muitos não apareciam nas suas faltas e isso vem crescendo nos movimentos e apareceu claramente nas conferências a participação social pode ser vista como incentivo e resultado da ampliação também das trajetórias escolares e os temas específicos sobre os programas aparecem como agenda concreta ou seja os jovens rurais eles requerem integralmente as premissas e os sentidos da educação do campo mas ao mesmo tempo eles chamam atenção para as suas singularidades e se colocam dentro de um projeto político de campo e de país então a fala da Mônica da Mônica da Clécia e da Jaelma foram muito nesse sentido né demarcando um projeto político mas colocando a diversidade da juventude colocando as questões que são singulares e isso não está separado no momento que a gente fica discutindo ah então o projeto de país é discutir a pauta econômica a reforma agrária a segurança alimentar e o resto ali são questões identitárias o que os jovens estão dizendo que não tem isso que é tudo junto e misturado e que se a gente não pautar essas questões que são singulares da juventude talvez elas não vão ser incluídas da mesma forma nesse projeto e ajudar a construir esse mesmo projeto por se tratar de uma categoria em que o trabalho tem uma centralidade as pautas históricas tinham uma tendência de ficarem muito focadas nas pautas do agrícola e do agrário e o que os jovens mostraram aqui que a questão da sociabilidade as trocas culturais a interação socioambiental qualidade de vida estão intimamente relacionadas com esse debate mais estruturante não tem contradição entre eles não tem dicotomia tem complementariedade nessa perspectiva a educação não aparece secundarizada tão pouco como um papel salvacionista ou seja tudo passa pela educação a educação sozinha resolve o mundo é a educação mais isso é a terra mais aquilo ou seja essa articulação entre essa ancoragem de um leque amplo de direitos que precisam ser assegurados para os jovens rurais né então não tem essa essa dicotomia entre o velho e o novo mas há necessidade permanente de uma articulação entre elas então acho que esse é um grande aprendizado que saiu dessa pesquisa a necessidade de a gente compreender esse conjunto de fatores de maneira articulada e pensar especialmente a questão da relação campo-cidade o que são fronteiras invisíveis como fala a professora Elisa Guaraná o que são concretamente aquelas barreiras de acesso que é o que a Mônica falava para morar no campo concretamente uma boa parte da juventude não tem acesso à inclusão digital mas ao mesmo tempo ela não se vê necessariamente diferente e não é diferente dos demais jovens do rural então repensar essa questão da ruralidade do papel dos pequenos municípios se a gente quer pensar o desenvolvimento do país e as políticas para a juventude é fundamental assim como as diferenças e as desigualdades regionais junto com a diversidade da juventude o lugar dos homens e mulheres a diferença entre os meninos e as meninas no acesso às políticas é fundamental para a gente também não camuflar uma desigualdade que acontece muito forte no rural entre homens e mulheres e dentro da própria juventude então deixar esses ficarem curiosos eu coloco o link da minha pesquisa obrigada pelo espaço desculpa por falar muito rápido mas espero ter contribuído para levantar um pouco dessa complementariedade entre esse conjunto de pautas obrigada gente muito obrigado Severine pelas contribuições e nossa muita muita coisa importante para a gente saber o que aconteceu e o que são esses desafios e aí eu já queria aproveitar a deixa para provocar aqui para quem tiver interesse em se inscrever nós iremos para a nossa última facilitadora que acompanha a Luísa Dulce e aí depois da Luísa a gente para tentar abrir as inscrições então eu quem tiver interesse pedir inscrição no chat e aí a gente vai estar organizando elas aqui e abrimos então já passo para a Luísa obrigada Flor quero cumprimentar também Kel Mônica Jair Maceve que me antecederam estou aqui pensando o que eu posso falar depois de tanta coisa que foi colocado aqui cumprimentar também o Gabriel e a Helena nas pessoas dele todo mundo que está na organização do seminário está muito legal a gente bateu 400 inscritos hoje sucesso e de ver a interação das pessoas o interesse em acompanhar então estou muito feliz de estar nessa mesa e bom colocar algumas questões aqui para a gente pensar primeiro primeiro pensar por que fazer uma mesa específica sobre juventude rural nesse seminário do NAP Juventudes pensar então essa questão da pluralidade da juventude mas também as suas singularidades específicas e um pouco como que ao falar de juventude a gente meio que já pressupõe uma juventude urbana acho que isso é um sinal da invisibilidade das juventudes rurais que são também como foi muito bem colocado aqui são essencialmente diversas então por exemplo na questão de gênero é importante destacar a questão das mulheres rurais que tem especificidades que sofrem opressões específicas violências etc mas ampliar essa questão de gênero e aí na oficina do plano nacional de juventude e sucessão rural que foi mencionado aqui pela Mônica a gente teve a primeira carta das juventudes rurais LGBT e aí eu sei que o MST tem um coletivo enfim já tem muito mais processos nesse sentido mas aquele momento marcou ali a primeira carta das juventudes rurais LGBT diversidade de raça de classe de condição do acesso a terra ou seja juventude sem terra juventude com terra juventude com pouca terra a questão dos territórios também dos biomas da escolaridade enfim pensar essa dimensão territorial acho que ela é fundamental foi um eixo estruturante das políticas dos nossos governos à territorialidade os 237 territórios rurais e das cidadanias e pensar uma coisa que já foi colocada aqui que é a questão da nova ruralidade ou seja quem que é rural e o que que é urbano será que a gente pode chamar o mesmo urbano da cidade de São Paulo seria o mesmo urbano por exemplo de Mossoró ou de uma cidade muito pequena de Minas Gerais enfim a gente tem alguns pesquisadores sobretudo liderados pela Tânia Bacelar que mostram que enquanto o IBGE fala que 15% da população brasileira seria rural na verdade esse número é aproximadamente 37% da nossa população porque se a gente levar em conta 70% dos municípios brasileiros tem menos de 20 mil habitantes 90% dos municípios tem menos de 50 mil habitantes o que que é o rural e o que que é o urbano nisso e a importância desse debate me parece ser porque nós aprendemos ou somos ensinados de que nós somos um país urbano cada vez mais urbano e para o plano orçamentário também o que que está indo para esses territórios e para essas populações rurais enfim acho que é uma discussão super importante de ser feita essa da nova ruralidade e uma outra questão que eu queria trazer de por que fazer uma mesa sobre juventude rural que é uma categoria um grupo social que como mostrou a Elisa vem trabalhando muito isso a Severine todas as companheiras da mesa falaram sobre isso se constitui como uma categoria política específica ativa no debate público nacional e também nos locais estamos falando de associações de cooperativas nas organizações sociais a presença da juventude rural tem sido cada vez mais maior e com mais incidência nas pautas nas organizações enfim nas dinâmicas desses espaços e nos fóruns de juventude a Severine já cobriu essa questão das conferências mas eu queria justamente destacar um pouco no processo da terceira conferência nacional de juventude que uma das três propostas mais votadas foi a proposta de garantia da reforma agrária e demarcação das terras indígenas e dos territórios quilombolas que mostra que dentre todas as juventudes brasileiras a juventude rural conseguiu não só pautar essa questão mas se aliar com outras juventudes e mostrar a importância dessa pauta foi um processo muito rico acompanhei de perto naquela conferência também de juventude a gente teve uma etapa específica de povos e comunidades tradicionais e realizamos mais de 130 conferências territoriais de juventude como etapas preparatórias das conferências estaduais e da conferência nacional que também foi um processo muito rico de reconhecimento dos territórios enquanto um espaço importante do desenho da territorialidade brasileira e da organização dessas juventudes nos territórios então esse processo da terceira conferência nacional de juventude foi muito importante e destacar também um pouco isso como o desenvolvimento o fortalecimento dessa categoria política e social das juventudes rurais acompanhou o que a gente viveu um processo de reconhecimento da agricultura familiar então em 2006 a gente teve a lei da agricultura familiar que é a lei 11.326 em 2007 a gente teve o decreto 6040 que é o decreto que reconhece os povos e comunidades tradicionais mostrando portanto que os sujeitos da agricultura familiar são muitos esses sujeitos e eles têm especificidades que precisam ser reconhecidas nas políticas públicas porque não adianta ter uma política pensada para o todo sendo que a juventude não consegue acessar o crédito por causa disso as mulheres etc então a gente viveu nessas duas duas ou três últimas décadas esse processo também de afirmação desses sujeitos políticos e como a Mônica trouxe acho que o estágio final que a gente conseguiu chegar enquanto esquerda campo progressista governos democráticos populares foi mesmo no âmbito da juventude rural o plano nacional de juventude e sucessão rural que foi aprovado como um decreto presidencial em abril de 2016 logo ali na beira do golpe ele foi elaborado como já foi colocado aqui ao longo de décadas o plano bebeu dessa luta e dessa elaboração das juventudes durante muito tempo foi colocado determinado a sua elaboração a partir do terceiro festival da juventude da CONTAG que aconteceu em 2015 e aí a gente deu início a um processo mais assim focado de elaboração desse plano foi um processo extremamente participativo queria destacar também acho que eu vi o Léo estar aqui trabalhou na nossa equipe lá na MDA muito compromissado com a pauta das juventudes rurais e ajudou a colocar esse plano de pé que como a Mônica já falou são cinco eixos terra e território trabalho e renda educação do campo qualidade de vida e participação comunicação e cidadania então assim foi uma tentativa de tratar de uma forma integral e integrada os vários desafios que dizem respeito à vida das juventudes rurais no território brasileiro e esse plano como a Mônica colocou ele foi extinto mas em 2017 ele virou um projeto de lei assinado pelo deputado Patros Ananias e mais seis deputados do Partido dos Trabalhadores então ele é hoje um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados é o projeto 9236 de 2017 que fica aí como uma agenda de luta para as juventudes mas como eu queria falar aqui na sequência não é apenas uma agenda de luta das juventudes falar em sucessão rural nos remete ou nos traz uma dimensão muito mais ampla do que apenas o segmento das juventudes não que esse segmento não seja importante mas para mostrar o alcance dessa pauta então quando a gente fala em sucessão rural eu queria destacar dois ou três elementos fundamentais aqui o primeiro é a sucessão rural como direito o direito de ter acesso a bens e serviços públicos a gente está falando basicamente de cidadania o direito de viver a juventude como diz o Estatuto da Juventude que é uma outra lei importantíssima da juventude brasileira o direito de fazer parte de uma comunidade de compartilhar cultura costumes tradições enfim tudo isso está na sucessão rural nesse guarda-chuva que é a sucessão rural mas queria destacar também a sucessão rural como uma necessidade social uma necessidade do Brasil e do mundo quando a gente pensa o que significa a juventude sair do campo e isso nos traz a uma dimensão da economia política ou seja da economia e da política pensar o modelo de desenvolvimento para o nosso país ou seja a nossa forma de produzir a nossa relação com a natureza a geração e distribuição de riqueza como que isso se dá e aí assim nós estamos falando de questões como soberania e segurança alimentar e nutricional soberania energética e hídrica no fundo soberania nacional a questão da sociobiodiversidade da preservação das florestas questão da saúde estamos numa crise sanitária tem a ver com a nossa forma predatória de explorar o planeta e a natureza e aí queria trazer especificamente uma pauta muito importante que é a pauta dos agrotóxicos mas se a gente puder falar também da saúde de forma mais ampla pensar nas doenças crônicas que advêm da nossa forma de se alimentar a questão da obesidade da obesidade infantil enfim tudo isso tem a ver com a sucessão rural e com a capacidade que a gente tem de produzir alimentos saudáveis e não só o que é 90% da produção agropecuária brasileira ou agrícola brasileira que é só de milho e além da nossa pecuária bovina pensar então os impactos do êxodo rural dessas juventudes sobre a dinâmica demográfica sobre os centros urbanos a questão da habitação dos transportes do emprego da violência enfim uma série de reflexos negativos que essas pessoas também vão para a cidade como expectativa de emprego que não é se concretizada e muitas vezes acabam numa situação ainda pior do que aquela que elas estavam vivendo no campo e aí por que é importante num espaço que a gente está discutindo política pública o Estado olhar para a questão da sucessão rural ou deveria por que seria importante o Estado versar sobre isso então um ponto fundamental é de que essa decisão de permanecer ou não no campo é claro que as pessoas precisam ter o direito de escolha e não é disso que a gente está falando o que a gente está falando é que essas juventudes estão sendo praticamente expulsas do campo e essa não pode ser uma decisão individual ou seja elas não têm condição de permanecer porque não têm acesso a políticas porque não têm condição de vida digna ou seja o Estado precisa sim garantir essas condições de vida digna e condições de permanência e de sucessão rural para essas pessoas além dos dados do Centro Agropecuário que já foram mencionados aqui que a Severini trouxe sobre redução da população jovem do campo se a gente pegar em termos de proprietários rurais menos de 2% dos proprietários tem menos de 25 anos e a mão de obra entregada no campo desde o último censo de 2006 para cá reduziu em 8% ou seja é um percentual altíssimo nós estamos falando então de um campo que está ficando um campo sem gente um campo cheio de máquinas e quem é que ganha com isso e aí eu queria trazer para fechar um pouco essa ideia da sucessão rural um pouco do que já foi falado mas pensar a sucessão então como continuidade de modos de vida de tradições de cultura etc mas pensar a sucessão também e a permanência da juventude como descontinuidade ou seja como transformação em sintonia com o novo mundo com esses novos anseios com as necessidades individuais e sobretudo coletivas das juventudes eu acho que é um pouco disso que nós estamos falando tem um pouco de continuidade mas também tem muito de descontinuidade e aí para ir para uma parte final eu queria pensar onde que nós estamos nesse debate nós estamos aqui no espaço da Fundação Perseu Abramo que lançou em 2020 em setembro um plano de reconstrução e transformação do Brasil que tem contribuições desse NAPE Juventude que tem contribuições do NAPE Agrário do NAPE Ambiental de muitos grupos temáticos e o que esse plano diz sobre isso por onde que a gente pode avançar então eu estava dando uma olhada no plano para trazer algumas questões para a gente e assim eu recomendo já vi que foi compartilhado no chat quem não teve a oportunidade de olhar é um documento riquíssimo que foi elaborado por mais de 600 pessoas ou seja ele é um documento fruto de um processo muito participativo e que ao meu ver ele traz algumas rupturas eu diria de caminhos que o PT e o campo da esquerda estão propondo para os anos seguintes para esse processo de reconstrução e transformação do Brasil então um elemento fundamental desse plano ele tem como fundamento a vida com direitos e sustentabilidade que ele destacar essa questão da sustentabilidade ele propõe uma transição ecológica para a nova sociedade do século XXI e ele fala da parte de energia ele fala de uma transição ecológica energética é um plano que fala de desenvolvimento econômico e estrutura social produtiva e ambiental destaque aqui para a questão ambiental que propõe medidas para a proteção da vida e do bem viver eu não acho pouco num documento do PT nacional da Fundação Perseu Abramo a gente vê a questão da transição ecológica e mais especificamente do bem viver fala da proteção à vida dos povos indígenas das populações tradicionais da Amazônia e do desmatamento zero e tem um capítulo específico para a transição ecológica que fala da reforma agrária fala da agricultura familiar da soberania alimentar da água do saneamento da Amazônia da proteção dos animais e dos bens comuns então assim eu tentando mapear por onde que acho que a gente pode seguir numa agenda de lutas e uma agenda de pesquisa também pesquisa militante que a gente que é o papel da fundação pensar que essa questão ecológica ela parece efetivamente estar sendo incorporada nas reflexões da fundação e do PT também do bem viver na sustentabilidade como oportunidade de geração de trabalho e vida digna nós somos um partido de trabalhadores a gente não está falando da conservação do meio ambiente por si só é uma preservação do meio ambiente e como que nós seres humanos interagimos com a natureza pensar um outro elemento que me parece uma trincheira para a discussão política hoje no Brasil e no mundo que é a alimentação nós estamos vivendo a volta da fome em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome da FAO que é a organização das nações unidas para alimentação e agricultura depois de desde 2003 termos criado o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e hoje as pessoas batem na nossa porta pedindo um prato de comida assim a fome voltou então a questão da alimentação aproveitando a questão que as pessoas prestam atenção no que elas comem seja pelo preço do alimento seja porque assiste o Masterchef etc mas é uma trincheira para a gente fazer uma discussão política de onde vem esse alimento quem produz esse alimento como que é distribuída a terra onde esse alimento é produzido um outro elemento fundamental que parece é essa conexão campo-cidade então prestar atenção na interdependência entre campo-cidade e como que isso se manifesta em termos de políticas públicas para o rural deixar de ser aquilo que não é urbano ou seja aquilo que não tem escola que não tem posto de saúde que não tem estrada mas a gente está falando de um modo de vida específico então assim como que a gente pensa a relação do campo e com a cidade trazer um outro elemento que é o elemento do ordenamento fundiário controle do nosso território a soberania nacional isso foi muito bem colocado pelo NAP agrário e está lá no plano de reconstrução e transformação do Brasil pensar o ordenamento fundiário também nos usos da terra e aí nós estamos falando das águas nós estamos falando dos minérios e das riquezas em geral eu estou falando aqui especificamente eu estou em Brumadinho hoje se a gente pensar em Minas Gerais o que que foi os episódios de Mariana e Brumadinho os crimes da Vale o que que o PT tem a dizer sobre isso é uma questão que a gente precisa ter uma opinião e a militância tem uma opinião sobre isso como que nós vamos tratar isso em termos de políticas públicas beleza estou terminando aqui pensar finalmente o tema por exemplo das juventudes e mulheres que também é uma área que o PT atua muito eu queria fazer inclusive um convite que agora está começando agora seis e meia uma atividade promovida pela Secretaria Agrária de Mulheres e Saúde do PT comemorando esse Março Mulher uma atividade de luta vacina já contra os agrotóxicos e aí para finalizar só dizer um pouco assim esse plano ele não pode ser só um documento que vai para a gaveta ou agora nem vai ser mais impresso vai ficar no drive de alguém uma coisa uma nuvem etc foram mais de 600 pessoas que foram envolvidas e só aqui nesse seminário a gente tem 400 inscritos então acho que a gente precisa se apropriar desse plano a gente precisa municipalizar essa discussão territorializar essa discussão debater ver o que é possível implementar transformar em projeto de lei para os vereadores para os deputados etc dar vida a essas ideias e considerando especificamente a parte que diz respeito às juventudes rurais eu acho que muito do que está lá no plano já vem sendo praticado por essas juventudes nos territórios então são processos que estão em curso e que precisam ser reconhecidos valorizados e ampliados então acho que uma função aqui nossa nesse seminário é contribuir nesse sentido e pautar essa discussão muito obrigada obrigado Luísa por suas contribuições para o seu nome para o seu nome para o seu nome Obrigado.